E aí, bem-vindo ao passo a passo, dançando com o Tuca. Quanto tempo nós nos encontramos por aqui, né? Bem-vindo ao meu lar, minha casa nova. É isso, nosso novo espaço. Um pouco mais de espaço para a gente dançar. Posso pedir licença para entrar na sua casa também? Posso pedir licença para dançar com você na sua casa? Dá uma rastradinha no seu sofá, se não for pedir muito. Tudo bem? Ok? Vamos, gente, passo a passo do Desafio da Semana, voltando para Halloween. É, só dá para passar em branco aqui também, não. Vamos fazer, ó, caprichar pensando na caracterização para mandar ver, tá bom? E aberto a todo mundo, né? Não só ao pessoal da tribo Dançando com o Tuca. Então, você que está aqui no meu feed, quer participar? Fala comigo, ensai aí, manda o seu vídeo para mim e participa do nosso vídeo aqui na semana que vem. Eu faço aquele compilado de vídeo bacana, cheio de efeitos especiais para você brilhar aqui com a gente também, tá bom? Olha como somos democráticos. Gente, Backslit Boys é a parada. Quem não gostou do Backslit Boys anos 90, vai? Meninas, mas aí vocês não tinham um pôster no guarda-roupa do Kevin, do Haldi, do AJ, quem mais? Hã? Do Brian, né? Quem foi no show deles ano passado aqui no Brasil? Teve o show deles, gente. Essa parte pula porque eu não fui. Chega na dorzinha no coração. Mas tenho fé que ainda vou. Mas sem conversa, sem delonga, vambora nós. Essa música é de nível light, melhor, de nível médio, não é tão light assim. Mas eu estou aqui para esmiuçar, para passar todos os passos pouco mais desafiadores a fim de que você aprenda e arrasa no seu vídeo também, tá bom? Então eu quero um lance que você já sabe, né? Corpozinho aquecido, só mais um pedido. Corpo aquecido e calçado fechado no pé, tá? Aquele um minutinho de polichinelo, aquela corridinha estática, aquela esquentada no corpo, você ficar pronto e apto para ninguém se lesionar aqui. Então é o seguinte, tudo que faz para o lado direito, faz para o lado esquerdo. Começa aqui, ó. Atenção! E cinco, seis, cinco, seis, direita, ó. Um, dois, contratempo, marca. Esquerda agora. Um, dois, contratempo, marca. E marca, ok? Um, dois, contratempo, marca. Esquerda. Um, dois, contratempo, marca. E direita, ó. Uma galda de direita, vem à frente e volta com a esquerda. Ok? Ainda estamos no lance do direito e esquerdo. Então, ó. Direita, esquerda. Direita, vem à frente. Volta, esquerda, atrás. E, ó. Segura aqui. E aqui. E um, dois. Um, dois, três. É isso. Calma, ó. Mão no coice. Aqui, ó. Chama de coice. Seja. Direita, chuta. Direita, frente. Voltou à esquerda. Braço. Bom, se 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 vir, bares, é, ó. Um, dois, três. Ok? Estamos no lado direito, né? Então, ó. Lado, chuta. Lado, chuta. Vem à frente. Volta com a esquerda. Braço. Braço. E... Estamos no lado direito, né? Aí, com o lado esquerdo, deixa eu fazer, ó. Um, dois... Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? No três, olha e joga. Direito. Cinco. Seis. Cinco, seis e sete. Oito. Poma, gada. Que quenda. Braço. Dois. Vale, sério. Um, dois. Olha. Agora, esquerdo. Em da onda. Oito. Esquerdo. Voltou direito. Esse voltou. Vem direita. Esquerdo. Voltou direito. E agora, o braço para a esquerda, ó. Entre todos. E... Um, dois. Olha. Joga e olha. Marcou no passinho. E... Um, 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 um. Virei. Vol. Yeah. Esquerdo. Um, 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 um. Virei. E... É... Abre. A sexy wall. Pá. É... Ó. A sexy wall. Joga. Pá. É... Braço e perna. Em, 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 em. Pisa frente e gira. E atrás. Ok, tem, gente? Se não, é só voltar e entender melhor como é que fica. Refrão. Vou fazer dois pulinhos, ó. É... 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 Ó. Um, dois. Abrir o ombrinho. Pensa assim. Cinco, seis e sete. Oito. Um, dois. Abrir o ombrinho. Só que quando pula, o corpo vai para o lado e o braço vai para o outro. Aqui, ó. Seis, sete, oito. Um, dois. Abrir o ombrinho. É... E pá, 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 pá. Ó. Um, dois. Abrir o ombrinho. Um, dois, três e três e quatro. Refrão. Refrão e... É... 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 Braço. Girou. Ficou. Girou. E... Girou. Segunda vez. Pisa atrás. Ao lado. E marca a frente. No tempo. Cinco, seis e... Voltando, ó. Um, dois, três e quatro. Atrás ao lado. Pá, pá, pá. Cai aqui. Refrão todo. Seis, oito. É verdade. É o ombrinho. É... Marca. Pá, pá, pá. Um, dois. Fica. É... E pisa atrás. Ao lado. À frente. E... Vai. 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 Ó. Contratempo. Cruzando e girando, ó. Contratempo. Girei. Contratempo. Voltei. Ó. Back your body. Vai. Contratempo. Back street. Back. All right. E aí? Aquela introduçãozinha que a gente já fez. Um, dois. Pá, pá, pá. Cá, pá. Já foi a metade da música, gente. Só tem a ponte final agora. Ponte final. Cinco, seis, sete. Ó. Em cima. E... Um, dois, três, quatro. Esse giro tem uma pegadinha, tá? Parece que a gente vai girar aqui, ó. Como sempre, para cá. Não, mas ele gira para dentro. Então, em cima. Não. Ele vai indo. Ó. Um, dois, três, quatro. Pira, pão, dê, é, desce. Pão, pãozinha. Lindo. C de novo. Mãozinha de novo. E volta, gente. Direita. Lado. Unimô. Virei. Esquerda. Unimô. Virei. É. É. A sexy. Joga. Pá. É. A frente. É. 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 Abre o ombinho. Um, dois, três, quatro. Pá. Braço. Girei. Fiquei. Isso. Girei. Fiquei. Atrás. Lado. Frente. Marca. Vai. Que o bar é o ar. Prepara o contratempo. Girou. Contratempo. Contratempo. All right. Pum. Pum. Pá. Pum. É isso, meu povo. Beleza? Agora sim. Partiu pro fight. Vamos lá. Vamos ver. Tô contigo, hein? Cola comigo. Segura no carão, hein? Quero ver se a maquiagem é essa caracterização, hein? De bruxa, vampiro, múmia. Bota pra quebrar. Segurou. E... Girei. Um, dois, contratempo. Marca. Esquerda. Um, dois, contratempo. Chuta à direita. Direita à frente. Esquerda atrás. Braço. Pus. Braço. Um, dois. Joga a cabeça. Esquerda. Direita à frente. Esquerda atrás. Braço. E... Joga. Um, dois. Virei. E... Esquerda. E... É acesso. Joga o braço. Basta. Um. Pisa, gira. Retrão. Ombrinho. Dois, três, quatro. Basta. Girou. Atrás do lado. A frente marca. Fica. Contratempo. Girando. Contratempo. Girou. Contratempo. Girou. Um, dois, três e quatro. Esquerda. Dois, pão. Traço lá em cima. Girou. Para dentro. Um, dois, três. Aqui, mãozinha. Braço. Mãozinha. Braço. Limpando. Mais uma. Mãozinha de novo. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Virou. Senso a minha. Joga o braço. Marca. Pisa, gira. Sai do show. E quatro. Girou. E atrás ao lado. Marca. Fica. Braço. Contratempo. Girou. Girou. E um, dois, três e quatro. Marca. Marca. Um, dois, três e quatro. Marca. Marca. Um, dois, três. Piso, girou. Que carão. Meu povo, vou parar por aqui. Que agora é só repetição. Então esse vídeo vai ficar imenso. Mas ó, arrasa. É basicamente isso, tá? Aguardo você. Você que nunca participou, gente. Se a tribo não é uma patota, não é uma panela, não é um grupo fechado. A gente dá muito boas-vindas a você que tá chegando. Você que quer se divertir com a gente. Aí, do conforto do seu lado, da segurança da sua casa. Não perca essa oportunidade de se divertir, de ser feliz um pouco mais com a gente. Porque dança eu acho feliz. E aquela velha história, né? O que não te desafia não te transforma, bebê. Então ó, vem com a gente, tá bom? Beijo, até a próxima.